Se eu entendo aqui o nome da musa, Sapporo Salli, Sapporo, Sapporo Salli, né? É, Tesseroni vai interpretar, vamos ver, vamos ver esse grande titã do karaokê, nosso amigo Tesseroni, que vai mandar também, por que Tesseroni? Sapporo Salli, Gino Paoli, Tesseroni assassinando o italiano, vamos ver esse grande titã do karaokê. Sapporo Salli, 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 Sapporo Salli. Sapporo Salli, 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 Sapp O som de nós, do mundo diverso, diverso daqui, que há certos delusión, se aponta o filho, do assieme na boca, e um gosto de sal, se aponta o filho, do assieme na boca, e um gosto de sal, e um gosto de sal, não se aponta o sol, portão e vestido, e filas e cadeiras, pois a mela sabia, é na minha bacia, é mete que bate, sabor é de sal, sabor é de mar, sabor é de ti, desse é a Rony, assassino italiano, Silvio! Vamos lá, sacamos a Rony, uuuhuuu! Uuuhuuu, esse é a Rony! Uuuhuu, esse é oi, do assieme na boca, e um gosto de sal, E o primeiro lugar É milagreira guardar E morro no sol Nela sabre no sol Porto no destino E tiras e casera Rosa nela sabre Nela estia batia É merda e divas Sapore de sangue Sapore de mare Sapore de ti Sapore de sangue Aí está aqui do meu lado Tesserone Aí se apresentou agora Nel Tesserone Canção italiana Tesserone e o nosso Nel sempre cantam Lindas canções Italiana É isso aí galera Aí o Rock Hack falou que a música é do Carlinhos Veloz Especial Mas a gente pode cantar no nosso karaokê aqui também Não é Rock Hack Bom gente Quero agradecer aqui a todos vocês que colaboraram aí Que participaram Todos que Curtiram aí o chat O chat aí Comentaram no chat Os nossos amigos aí Os nossos grandes titãs do karaokê E estamos aqui encerrando Mais uma live Mais um programa Dos Passa Aqui pelo canal da J. Mello O Karaokê Clube Certo? Não esqueça aí nosso De comentar aí Vão lá no meu canal Que o nosso Vai soltar direto Os três por hoje Os três últimos A gente já vai fazer Mais os três que faltam E soltar aí no canal Para vocês baixarem E colocar no canal de vocês O vídeo solo Para vocês aí E Que Deus abençoe Que Deus proteja A todos vocês Tenham uma boa Resto de noite Com a proteção divina Do nosso Espírito Santo Em nome do Senhor Jesus Cristo Tenha uma boa noite Fique com Deus Que Deus nos guarde E nos abençoe Todas as noites Ninguém pode dizer só uma não Que a gente precisa de todas Beleza? Até lá Até a próxima Até A próxima Live Se Deus quiser Pelo nosso canal Do J. Mello O Karaokê Clube Para você O Karaokê Clube Pelo nosso canal Pelo nosso canal E você vai fazer O grupo Fique com Deus A gente já vai fazer O grupo Com a pesquisa de l'água, E te vienes saltarem, E se eu ader,